Boa noite. Os investidores operaram mais animados durante o pregão desta quarta-feira, em meio a dados positivos das economias de todo o mundo. Apesar das negociações da Grécia com seus credores ainda em andamento, os agentes deixam um pouco de lado essa questão e olham para os dados de atividade. Os indicadores relacionados à indústria chinesa embalaram as bolsas mundiais que fecharam com um desempenho impressionante. Os destaques do gigante econômico foram o índice de gerentes de compras do setor manufatureiro, que avançou a 48,8 pontos. Além disso, a atividade industrial na China chegou a 50,5 pontos no mês de janeiro. No velho continente, os principais índices acionários foram influenciados por indicadores econômicos da região. Entre as divulgações, o destaque ficou por conta do índice de atividade manufatureira da zona do euro, que seguiu desvalorizando, mas deu uma maneira menos intensa, alcançando 48,8 pontos em janeiro. Em Wall Street, a agenda teve como protagonista a atividade manufatureira, que avançou para 54,1 pontos. Mesmo abaixo da expectativa, dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos não comprometeram a tendência de alta. A criação de vagas do setor privado americano somou 170 mil em janeiro. Há pouco, na Argentina, o índice merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires operava com valorização de 1,79%. Por aqui, o Ibovespa encerrou o pregão impulsionado pelos indicadores industriais divulgados mundo afora, ultrapassando a barreira dos 64 mil pontos. Já na agenda econômica, destaque para a balança comercial do país, que fechou janeiro com saldo negativo de 1,29 bilhão de dólares. Na renda fixa, a curva de juros futuros recuou na maioria dos vencimentos. O contrato de depósito interfinanceiro, com vencimento em janeiro de 2014, o mais negociado, terminou com taxa anual de 9,94%. No câmbio, o dólar comercial desvalorizou, vendido a R$ 1,73. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. No câmbio, o dólar comercial desvalorizou, vendido a R$ 1,73. No câmbio, o dólar comercial desvalorizou, vendido a R$ 1,73.